8 de dezembro é o dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição. É feriado nacional em mais de 50 cidades do Brasil, mas Altamira, que fica no sudoeste paraense, não entra nessa lista. Por aqui seguem as programações religiosas. Mais cedo aconteceu a Santa Missa na Capela Divina Providência, que fica nas proximidades aqui da paróquia. Inclusive, Imaculada Conceição é a padroeira do bairro Brasília, um dos maiores de Altamira. A tradicional procissão só acontece amanhã, nesse sábado, a partir das 5 horas da tarde. Ela vem em seguida de uma celebração religiosa e também depois do tradicional arraial, que não pode faltar.